Olá, eu sou a Luciana Abreu, vou apresentar-vos o meu personagem que se chama Sandra Moita, tem 24 anos, é da Ribeira, cresceu a saltitar de instituições e lajes de acolhimento porque é órfão de mãe e pai. A falta de referências que ela tem tornou-a numa rapariga dura, fria, ausente de sentimentos, é uma menina que não sabe o que é ter um gesto de carinho, um gesto de amor, é revoltada, é malcriada. E pronto, através de um programa de inserção social, ela é colocada numa bomba de gasolina a trabalhar, e pronto, a falta de regras que ela tem vai originar com que hajam certos conflitos com o chefe, até porque ela não gosta nada que mandem nela e acha uma injustiça enorme, ai não estou a falar demais. A minha personagem é inserida no núcleo cómico, este grande ator faz parte também desse núcleo, a Custódia Galego, a Rita Blanco, a Diana Chaves, uma série de atores maravilhosos com quem eu vou ter o privilégio de trabalhar. Ora bem, eu por ser do norte, para mim, eu estou feliz da vida porque vou matar saudades do meu porto, vou poder passar cá mais tempo, é um privilégio porque... Eu só me mudei para Lisboa porque o trabalho é concentrado lá, mas tenho muitas saudades e vou poder matá-las, à séria. Esta novela tem tudo aquilo que o povo precisa de ver e ouvir, retrata muito bem a vida social, o dia-a-dia das pessoas, e tenho a certeza que vai chegar ao coração de cada um.